Pra vereador, vote Pablo, é 51555 Naquela hora que o problema não avisa Nas horas que a gente mais precisa Ele está aqui, sempre pronto a ajudar 51555, pra vereador que eu vou votar Pablo Muribeca pra cuidar bem de você Pablo Muribeca pra chegar e resolver 51555, pra vereador que eu vou votar Pablo Muribeca pra cuidar bem de você Pablo Muribeca pra fazer acontecer 51555, pra vereador que eu vou votar Pablo Muribeca pra cuidar bem de você Pablo Muribeca pra chegar e resolver É o fiscal do povo, Pablo Muribeca 51555 51555, pra vereador que eu vou votar bem de você